Deu trocado pra o seu bruxo, ó vale abundante, ó vale abundante, ó Então é isso, vamos pra nossa primeira premiação aqui de Division Rivals Pegamos aqui a Divisão 7 Aqui nessa opção a gente tem 2 mega pacotes não negociáveis 2 pacotes ouro premium de jogadores não negociáveis E 100 pontos de FUT Champions Na terceira opção Tem mais moedas, né? 12k e 500 de moedas E a primeira opçãozinha aqui são os pacotes porém negociáveis Pra ser bem sincero, eu acho que eu vou pros inegociáveis pra ter mais pacotes pra abrir, né? 4 pacotinhos pra abrir aqui é mais nice, né? A gente já faz um GC, um Grandes Confrontos É isso Aqui então Divisão 7, melhor recompensa, 8 vitórias 2 mega pacotes, 2 pacotes ouro premium de jogadores 100 pontos de FUT Champions Tomara que a Iazinha abençoe a gente, né? Tomara que a Iazinha abençoe a gente Porque, né? Numa dessa A gente pode ficar estourado lá atrás Então ele é? Começar aqui pelos pacotes ouro premium de jogadores Abriu primeiro, tá aberto Vai Iazinha Tá nas suas mãos Brilhou ok Português Zagueiro É Eita Estouramos logo de cara Ótimo zagueiro Andador Primeiro all-caute nosso no Fifinha Só que eu acho que ele não joga, né? 63 de pace É pouquíssimo É pouquíssimo Pouquíssimo Quanto é que ele tá no mercado? Vamos ver se fosse negociável esse pacote Se a gente tinha estourado, né? Nossa, eu achei que era o Zahal Ali é o Camara O Ben Dias no mercado tá nada mais ou nada menos do que Perdemos de ganhar aqui 15k, hein? Fala, Thiagão Como é que você tá, meu mano? Vamos pro segundo pack aqui Ouro premium de jogadores Abençoa nóis de novo, Iazinha Mas manda um cara pica, vai Aqui é bem ok, né? É ninguém mais, ninguém menos do que o Mark Bartra Mark Bartra aqui No segundo pacotinho Nossa premiaçãozinha do Rivals Primeiro mega pacote tá aberto Vai, Iazinha Faz a boa pra nós, Iazinha Francês S.A. Meu Deus Meu Deus É o menino Apenas Bruno, teu pai, fala, Drigop Chegou trazendo sorte Aponte-se Aponte-se Benzemito É, só que não é aquelas, né? É inegociável, chat Deixamos de ganhar aqui 80k Ok Não é uma má carta, né? É um overauto Porém é in, né? Também não é uma carta muito meta, né? Tem o Morata aqui também Tem o Luke Shaw Tem o Sambula Conga Caçador Nice Mil coins Nossa, pacote insano, hein? Pacote insano aqui, hein? Pacote insano Achou que era o BAP? Se fosse o BAP Eu tava pulando de cambalhotas aqui, né? Uma dádiva dos ninjas E pra finalizar aqui O último mega pacote Iezinha tá abençoando Veio Rubem Dias Veio Benzemar Iezinha Tem mar, né? Tem mar, Iezinha Tem mar, Iezinha Vamos Isso me erra Ah Não podemos reclamar Tem o Bauman Felipe Anderson Aque Aque tá valendo alguma coisa? Tá valendo nada Bom Foi uma ótima premiação Na verdade, né? Outro caçador Catalizador Modificador de posição Ok Foi uma premiação ok E a sua premiação Como é que foi? Conta pra gente Grandes confrontos terminados Aqui também Então vamos ver Os pacotes aqui Se vem Coisa maravilhosa Igual veio na premiação Do Rivals, né? A premiação do Rivals Foi maravilhosamente Perfeita Hora de abrir Premiação aqui Pacote ouro Três jogadores comuns Ninguém liga Pra esse pacote É o primeiro Deu repetido ainda Deu conta Deu repetido Pacote Pacote eletro De jogadores Doze jogadores Seis ouro Seis prata Um raro O raro É ouro É o grande Plata Se eu não me engano Tava Tots Ano passado Esse cara, né? Ele chegou a ser Tots, né? Finalzinho do FIFA Não, foi Tots No começo do FIFA Ah, esse aqui é o segundo pior Pacote variado Prêmio de jogadores São doze Quatro de cada tipo Alguns raros LD Ah Rosier Não sei nem quem é Rosier, né? Não interessa pra você Palhaço Agora o pacote eletro Prime de jogadores São doze Seis ouro Seis prata Seis raros Garantia Oitenta mais De over Vamos que vamos Iezinha É a hora da benção Iezinha Vamos Iezinha Português MC Eu quero outro Eu quero o Gonçalo Podia ser o Gonçalo, né? Vale, elemento A gente queria o Gonçalo, né? Nada que valha também Alguma coisa aqui Esse aqui também Não deve estar valendo nada É Bem baixinho E o último pacote O pacote da capa Dos grandes confrontos Vai ser aberto agora Pacote variado São quatro ouro Quatro prata Quatro bronze Todos raros E garantia De um oito um mais Iezinha Esse oito um mais É o Neymar Esse oito um mais É o Neymar Iey Vamos lá Brilhou feio Pra caramba É o Foxberg Não mentiu, né? Garantiu oito um mais Veio um oito um, né? E esses foram os pacotes Aqui do nosso Querido Grandes confrontos, né? Não valeu a pena Nem um pouco Mas Reciclamos jogadores Inegociáveis e negociáveis Não esquece Não esquece de se inscrever No canal De ativar o sininho E de seguir a gente Nas outras redes sociais Beleza? Tamo junto E até a próxima E até a próxima